Seja bem-vindo a mais um vídeo e o vídeo de hoje, rapaziada, nós estamos aqui na cidade de Neópolis, Sergipe e vamos mostrar mais a beira do rio, né? O foco da gente, a gente disse que é mostrar a beira do rio, de apropriar lá a Foz, né? Já estamos em Neópolis, né? Lembrando que esse vídeo tem o apoio de Everaldo Nacionais Importado, fica localizado ali no comércio de apropriar, né? Isso, Everaldo, vendendo produto de importado de primeira qualidade, né? E também Roberto da Verdura, vendendo verdura pelo melhor preço da cidade também E nós temos aí o apoio de Hamilton Cardoso, José Ailton Nunes, Luciano Silva Santo, Adriano, José Batista, Francisco Santo, Fátima Santo, Coroado Orlando José Carlos da Sapataria lá em São Cristóvão, José Carlos Barbosa, né? Carlos Barbosa, aliás, Rivaldo, José Cícero e Maria Alves lá em São Paulo E também Germano e Helena e Antônio Santos e nosso amigo Dantas lá em São Paulo que é de Pindoba E Edivan e Antônio Barbosa e Marcelo lá no Aracaju e José Carlos Santos Lima, né? Também lá na instância Então, rapaziada, é o seguinte, nós estamos aqui na cidade de Neópolis Bom dia, boa tarde, Jota, como está você? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Isso Estou aqui dando um grão na garvada aqui, que quase de me cortar a garvada Mas a gente está aqui, é isso É isso aí, pessoal, nós estamos aqui hoje aqui nessa brilha de rio aqui na hora de Neópolis, né? É, Neópolis Aqui é assim, a gente filmando e sendo filmado os dois cantos É, a câmera aqui também filmando a gente, né? Tá lá, tá lá É aí Pés fora, rapaz É isso aí, manda um abraço aí a Tami, ó, aí, os pessoal aí funcionando Muniz e Chave, rapaz, de Maria também, né? De Maria, né? Quem mais? E todos que faz parte, né? O nosso pico é o 79988 988-5971-74 E a gravada está subindo, né? Aí, vamos embora, né? Aí, mostrando aqui, gente, a beleza É, um quiosque por aqui Aqui é uma área de lazer, né, Jota? Uma área de lazer, né? O aroma da natureza É, rapaz, é aqui As águas do Velho Chico, né? Tá vendo aí, hein? Olha aqui, gente, que legal isso aqui, ó Aqui tá descendo já pra Foz Brejo Grande, né? Depois daqui de Neópolis vem Ilha das Flores É, Ilha das Flores Aí vem Brejo Grande Aí vem, né? Esse cantão todo aí Você ficou de prometer ao povo que ia mostrar lá o encontro das águas, né? Vamos mostrar, vamos mostrar sim Vamos mostrar O encontro do rio com o mar, né? Vamos mostrar sim Sabe o que remédio é isso aqui? A arueira A arueira É, vamos embora Palmeira E esse aqui? Ah, esse aí é... Como é o nome? Esse aqui é a... É... A... Como é? A frutinha da... Aquela frutinha... A pitanga, né? A pitanga, isso mesmo, é É a pitanga Vamos embora, né? Aqui você vê o jamelão É, um pé de jamelão É, gente, que legal isso aqui Pé de coqueiro Isso, muito legal Uma torneiradinha que você pode... Uma torneira Vai encher a torneirinha de água, Jota, né? Você pode pegar aqui e botar um alvazinho aqui É, isso, que legal, né, Jota? Que legal, é É, vamos embora, né? Aí eu vou dar um dos braços, tá um pouco furando Isso, muito bom, Jota Vamos lá, devagar Vamos lá, né? Estamos aqui É, numa parte da orla aqui De Neópolis, Sergipe O jamelão no pé, jamelão embaixo aqui Hein? Você Já o quê? O jamelão no pé, jamelão embaixo Tô fora É Epa, Jota Jota, vamos falar aqui Vamos pra cá mais um pouco Vamos pra cá O baiano que é misturado com o segipano, né? Baiano Misturado com o quê, Jota? Segipano, né? É Jota É o baiano mesmo O senhor é do qual lugar da Bahia ali? Do sul da Bahia Que lugar mais ou menos ali? O Batam, Pé de Leuza, aquela região ali Olha Pergunta aí ali sobre a história do túnel da igreja, né? Já viu falar do túnel da igreja aqui? Esse túnel é falado, agora é fantasma, né? Nunca ninguém ouviu e mostrou essa comunicação Eu entendo As pedras aqui, a gruta com o túnel pra igreja Eu tô aqui há 12 anos Com certeza, né? O senhor sabia que Sergipe pertencia à Bahia? Pertencia Ah, né? Tá vendo? Costumo falar Sim, diga aí Que eu não concordo Que era o quintal Que é? Dizendo que a gente é o quintal da Bahia Não tá vendo? É O Goiá não curtia dessa Essa é a pié da minha Hoje eu escolhi o Sergipe porque Eu diria Não, com certeza Uma das melhores cidades Aracajú, principalmente O estado Antigo É pequeno, mas muito rico, né? Muito rico, é verdade Pessoal, cultura É Muita coisa Mas eu tive várias oportunidades de ir embora Eu parei aqui, puxei o freio de mão E fiquei por ali E tá aqui Tem quanto tempo que o senhor mora aqui em Sergipe? De 77 Iiii, de 77, hein? Tem uns 20 Quanto é? Quarenta e... Poucos anos Quarenta e sete anos É, 47 Graças a Deus Feliz da vida, né? E o senhor já que trabalha com o senhor mesmo, né? Você trabalha com aquilo ali, né? Não, rapaz Eu tenho um pessoal Mas tá tudo de férias Tá de férias, né? Aí eu tenho que botar uns portões de inibidores Eu entendo Os moleques aqui são traquinos, né? Eles pulam E é, né? É mole Eita Mas é assim A gente tá fazendo melhorias, né? Que isso Pra oferecer uma instalação dessas Pra população Pra facilitar banho As pedras Ah, o pessoal que também Que já curte o Soruga também, ou não? Sim A Lá Luga Eu tive um evento aqui ontem É isso aí Vamos embora, né, Jota? O nome do senhor? Cardoso Seu Cardoso Vamos tentar descobrir a gruta por aqui, viu? Vamos sim Valeu Vamos lá Valeu, seu Cardoso Vamos tentar descobrir a gruta, viu? Vamos sim É isso aí Aqui, gente, é o trabalho do seu Cardoso É o bom aí É o que o Jota faz É pedreiro, sabia? É É pedreiro aí de primeira qualidade Um prumo que nem o meu Eu nunca cortei ainda Não? Não É no chumbo meu E é? No chumbo E é daqueles antigos Você passar um bombril Ele parece ouro Ele sabe do qual é? Olha Um abraço, viu? Vamos embora, né, Jota? Olha aqui Olha a pedra aqui, gente E essa moça Mandando pra você aqui É, e é, né? Uma banana Seu Cardoso Isso aqui era o que? Fala aí Isso aqui é o que? Aqui é um tanque É um tanque, né? Aqui é um tanque antigo De 1905 De 1905, amor É, isso aqui é o tanque Ah, rapaz Ele é vazado Ele tem um 2, 3 metros e 20 de profundidade Bem dessa pedra aí 3 metros Fornecia água Pra ir pra cidade Fornecia água E refrigerava Os geradores Depois que ele perdeu A função de condicionamento De água Ele passou a ser Auxiliar dos geradores Na gerável energia Da cidade Na época Que não tinha 10 energias Isso não sei Essa pedra que o senhor fez E aproveitou ela Não, não Aqui eu não mexi em pedra nenhuma Tudo é mantido Tudo é mantido aqui, hein? Do jeito que a natureza Sobe Ah, tudo é mantido Aqui, a gente não mexi nada Isso, muito bem E esse negócio que você botou aí? Não, aí eu revesti É, revestei Pra ficar bonitinho, né? Com esse desenho A mulher dando banana A mulher que você quer Da moto Pra dar um ar De... É, que beleza, né? Que beleza, um ar de beleza É, vamos embora Isso, a passarela é muito bacana aqui É Abre aqui, o cara pula aí Pronto, vai embora, né? Isso É isso aí, rapaziada Ó, estão vendo aqui Que beleza, né? Aqui, ó As margens do velho fica Isso É isso Valeu, seu Cardoso Volte a praça Vamos lá Vamos passar por lá agora Não, lá não Na igreja? Aqui Aqui, depois eu venho aqui Bora lá, pai Ainda daqui pra lá Fala o teu vídeo Bora subir Quem não quer mostrar Quer subir? Bora lá, mostrar Vamos lá Bora lá Jota quer mostrar tudo por aqui, né? Vai voltar de novo, Jota? Não, pra subir E é? Aí vai voltar É, subir aqui Eita, ele quer mostrar lá em cima agora o Jota, rapaz É Vamos mostrar só essa fazenda aqui É É Ah, rapaz É, mostrar muita coisa aí Pra depois a gente encontra no outro vídeo lá Pra mostrar a gruta, né? A gruta, é verdade E vamos embora Eu sempre aqui Atrás do Jota E sempre a escada pra você subir É, rapaz Que legal, rapaz Isso aqui, viu? É, olha Que visão legal Rapaziada, muito legal isso aqui, olha Olha aí Pra subir lá, masquinha Vamos lá Vamos embora Ei, rapaz Vamos embora Que a bateria tá quase pifando, viu? Vamos embora Vamos embora Vamos subir aquele bagazinho É assim, gente A gente gosta de mostrar as coisas boas Do nosso Nordeste Aqui comunica com a pousada Tudo feito no perfil da renda bonita É Tá aqui, né? É uma área de opcional Com pessoal armário e rede Cadê, tomar cervejinha Um negócio de pedra de extra pousada Então chama o pessoal aí Chama aí Que quem vier para o Jota aqui Fala aí Então, tá aí a pousada A instalação da pousada Presta a inaugurar A estar convidado A todos A vir conhecer Agora no carnaval, né? Possivelmente agora no carnaval Tem um pessoal chegando Para a gente acertar Estava até aguardando Mas possivelmente Deve ter algum movimento já Já teve Aqui já tinha movimento, né? Mas a gente está oferecendo Uma instalação dessa Maravilhosa Bem ventilada Bem ventilada Com a visão panorâmica Que legal Olha aqui, gente Olha que bonito Olha aí Olha que coisa linda Aqui vale a pena, gente Vale a pena Você vir aqui Olha, tem essa maravilha Aqui Olha Nosso velho Chico Que legal, né? E aqui o cara Está enxurrado da cama Vem aqui arrumar Uma redezinha Pronto Banquinho, uma cervejinha Muito bom demais Mulher muito bonita Nova Enche Maria Não vou nem falar, né? Aqui em cima Não tem nada não mais Vai ter que vai nivelar Com o piso de lá Aqui é acusado Aí é acusado Seu Cardoso, o telefone O número para contato É... 979 99989 4750 79 Aracaju Sergipe 99989 4750 E quem falasse Eu ouvi isso aqui No canal A Friar de Barbosa Tem um desconto De 1% Também Tá posada Ah, tá fechado, né? Mas, gente É bacana isso aqui Vou só mostrar aqui Assim Olha, gente Legal aqui Olha Olha Tá bom Olha aqui Legal, legal Legal mesmo Então, gente Vai chegar o carnaval Agora, fevereiro Se você Não tem onde ficar Entra em contato aqui Com o seu Cardoso E reserve logo O seu lugar Telefone mais uma vez Seu Cardoso Número Então 7999989 4750 Isso Que legal, né? Dejado bonito Daquelas telhas que você comprou É... Essas telhas aqui É top, Jota Aí não dá vazamento, não Dá não Vamos encerrar o vídeo, Jota É isso aí, pessoal Estamos aqui Lá vai Está aí o orto, né? É, rapaz As pedras Quando tem a fruta Olha isso Que legal Mas do lado de lá Que é fundo É, olha Aqui chega a profundidade De oito metros Oito metros de fundo aí Olha Oito metros É mole? É vivo Muito, né, Jota? Então vamos encerrar o vídeo Por aqui, né, Jota? É isso aí, pessoal Maravilha, Jota Esse é o vídeo, né? Então Dê as suas considerações finais aí Então Espero que todos Acompanhem esse vídeo Vale a pena Conhecer coisa Canal Afrânio Barbosa Canal Afrânio Barbosa É isso aí É verdade, né? Estamos aí Estamos aí A gente é um prazer Receber os todos Esperamos dar uma condição boa A gente está trabalhando para isso E vai acontecer Se Deus quiser E vai ter mais novidades na pousada Vai crescer mais Isso Depende da vontade de Deus E o apoio do pessoal aí Academia tem também, né? Tudo, né? Tem academia Muito bom, rapaz Na beira do Rio E aí Que lugar maravilhoso É isso aí, pessoal Vamos ficando por aqui Nosso PIX é o 79988 59 71 74 Se quiser ajudar a gente Nos transporta Numa gasolina Que nós temos moto, né? Até aqui Hoje não podemos comprar um carro Até o período da minha moto Ele está ruim É No menos se eu Sem o PIX Uma pessoa ajuda Não dá 5, não dá 10 Não dá 10 Os instintos, né, Jota? Os instintos do canal Os membros, né? Deixa eu começar É, tem que começar Vamos lá É isso aí É que eu tenho que contribuir Nesse mesmo Pessoal, Deus abençoe a todos Vem aqui para a pousada Do curador Do curador Contato de novo aí Ele é óbvio, né? Ele é óbvio Contato para quem quiser vir O contato é 79999894750 Isso Fique com Deus E cal para todos Até o carnaval Na hora Tchau 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 Tchau